Bom galera, tô aqui nesse vídeo só pra falar pra vocês que eu tô fazendo lives lá na Twitch E literalmente tem o mega restock da lojinha, onde você pode tá resgatando Minecraft, Capo Optifine, VIP no seu servidor favorito ou até mesmo o Mouse Gamer Model O Como que funciona? Literalmente você assiste as lives que são 24 horas e você vai ganhando pontos E você pode trocar em diversas premiações utilizando exclamação.loja lá no chat E ainda por cima, se alguém da sua família tiver Amazon Prime, você pode dar exclamação Prime É onde vai ter o tutorial de vincular o Prime na Twitch e escorregar uma inscrição totalmente de graça lá na Twitch E você vai tá ganhando várias vantagens, como os cosméticos no lunar, regedit.bate.dns e outras milhares de vantagens Três vezes mais o Zac Pões tá assistindo as lives, enfim, se você puder escolher um sub, tamo ali juntão, fique aí com o vídeo Bom galera, pra quem me conhece, eu sou o Zac Bom, no vídeo de hoje eu vim contar aqui pra vocês como que eu peguei tendinite e como você pode evitar não pegar tendinite Por mais que esse vídeo esteja sendo gravado de uma maneira simples, eu peço que você assista com atenção, tá bom? E venha acompanhando aqui pra você entender como que isso acaba prejudicando bastante a sua mão E até mesmo interferindo nos seus movimentos ao longo... Ou seja, rapaziada, você que for trabalhar de carteira assinada daqui uns tempos e precisar usar a sua mão Provavelmente você não vai conseguir trabalhar muito bem, porque você fazia de interclic no jogo enquadrado Então presta atenção nesse vídeo, cara, você que faz algum tipo de clique Ou você que pretende fazer de interclic algum dia, assiste esse vídeo que é de extrema importância, tá bom? Que eu não tô fazendo esse vídeo à toa, tá ligado? Então vamos lá explicar pra vocês Pra quem não sabe, rapaziada, aqui no Minecraft, quanto mais você clica, melhor é Menos que knockback você toma e várias outras questões aí que acabam ajudando na jogabilidade aqui dentro do jogo, né? Então muita gente preferiu aí, digamos assim, utilizar alguns cliques que acaba facilitando na jogabilidade Tá ligado? Que nem esse que eu tô fazendo aqui agora, que é o Butterfly Esse clique aqui, rapaziada, consiste em você bater com os dois dedos e fazer meio que um double click, tá ligado? Com os dois dedos no mouse Sendo assim, aumentando demais os CPS e ajudando bastante na hora de você combar alguém aqui Precisa matar alguém, né, rapaziada? Colocar blocos, fazer pontes e várias outras coisas Dentro do joguinho parece mil maravilhas Mas o problema tá a longo prazo, galera Simplesmente na hora de você, digamos assim, quando você for utilizar a tua mão pra outra coisa E eu vou tá explicando pra você Primeira coisa, rapaziada, que fazer movimento repetitivo em qualquer questão pode ocasionar tendinite Pra quem não sabe, a tendinite é mais ou menos a inflamação dos tendões Eu já tive vários youtubers, praticamente quase todos os youtubers já teve tendinite, né, rapaziada? Na verdade, quase todos não, né? Que uma maioria não teve, mas já sentiram dores na mão Então podemos considerar também com algum probleminha aí, etc, né? E acaba que esses youtubers, rapaziada, já relatou várias coisas pra vocês Como eu não consegui mexer o braço, como eu não consegui fazer várias coisas Inclusive eu, uma época aqui no canal, eu fiquei sem postar vídeo Não sem postar vídeo 100%, né? Mas sem fazer live e sem fazer muita coisa, gravar vídeo também Porque eu tava com tendinite, eu tava com uma inflamação na minha mão E eu não conseguia mexer ela direito no mouse E eu optei naquela época por fazer divulgação em servidores de rank up Que não, digamos assim, não utilizava de cliques, etc E acabou que prejudicou bastante a minha mão E até hoje eu tenho dificuldade até na hora de escrever, pra você ter ideia Na hora de escrever eu sinto essa dificuldade, mano E é uma parada que acaba influenciando na sua vida, querendo ou não Porque você usa a sua mão pra tudo Então vem aqui algumas dicas pra você, digamos assim Evitar esse problema aí na sua mão Primeiro, galera, que na época, né? Bem no começo, quando eu comecei a jogar Minecraft Quando eu aprendi a fazer de interclick Eu jogava HG e Skywars Eram os dois minigames que eu mais gostava, tá ligado? O Bad Wars ainda, em si, não tinha nem entrado no hype E nessa época, galera, simplesmente Eu gostava de fazer de interclick Porque ajudava bastante, né? A combar as pessoas, tá ligado? E quem sabia fazer de interclick naquela época lá Era o deus do PVP, tá ligado? Porque era o clique mais difícil daquela época Hoje em dia existem outros, né? Existe aí o Drag também, né? Que é um clique bem difícil de aprender Mas naquela época o de interclick era o mais famosinho, digamos assim E quem sabia fazer esse clique era o mais top Com certeza sabia combar também Porque pra aprender esse clique não é de uma hora pra outra que você consegue, né, rapaziada? Então acaba que simplesmente eu aprendi esse clique mais pelo hype em si Mas naquela época, rapaziada Eu era muito focado no jogo, né? Hoje em dia eu venho aqui e grabo vídeo pra vocês E a maioria do meu tempo eu passo editando e fazendo outras coisas Então eu não fico o dia inteiro fazendo de interclick Mas naquela época, rapaziada Era o dia inteiro fazendo de interclick Butterfly click E vários outros cliques, tá entendendo? Então o que aconteceu foi o seguinte Chegou um dia que apareceu uma bola na minha mão Porém, tipo, ela não interferia em nada, sabe? Eu não sentia dor Apareceu uma bola em cima da minha mão Eu já cheguei a mostrar essas bolas que aparecem na minha mão Quando eu faço muito tempo seguido É consecutivo de cliques, né? Aparece sempre uma bola na minha mão, né? Não nesse sentido que você deve estar pensando Comenta aqui Isso não é ideia não, boy Deixa aqui nos comentários Beleza? Mas assim, rapaziada Sempre apareceu uma coisinha ou outra na minha mão E eu sempre, quando eu ia fazer um vídeo Um vídeo de interclick Sempre deixava esse aviso E além disso, rapaziada Eu já fiz dois ou três vídeos mostrando Que minha mão tava meio que, né? Com essas bolas E tava dolorida E enfim, né? Eu já mostrei pra vocês E etc. aqui no canal Sempre dei esse aviso Mas a ideia desse vídeo aqui, rapaziada Além de passar esse aviso Vou falar pra vocês Como que você deve evitar isso aí também, tá bom? Porque, querendo ou não, rapaziada É uma parada extremamente séria Você acabar ali, digamos assim Inflamando os tendões do seu braço, cara É algo totalmente sério E não saia de uma hora pra outra Youtubers que chegaram indo ao médico, né? Teve que enfaixar a mão E botar até aquelas talas, tá ligado? Pra não mexer o braço Porque quando mexia Doía pra caramba, tá ligado? Então pra segurar o braço Colocava aquelas talas Só pra, tipo, ficar fixo o braço em um lugar E pelo menos amenizar a dor Inclusive tomar remédios de dores Que as dores eram muito fortes Eu lembro da época do HG, cara Quantos youtubers não reclamavam da tendinite Quantos youtubers não fez vídeos sobre isso Então, literalmente, galera Não podemos esquecer disso E uma dica importante pra você, cara É não fazer mais de duas horas consecutivamente Cliques, tá ligado? Sempre intercale também Entre jitter, butterfly e normal click Não fique só forçando no jitter 24 horas Vai, intercala entre o butterfly Aprende outros cliques Aprende o drag Aprende outros cliques E lembrando Não é por isso que você vai aprender outros cliques Que você vai forçar menos no seu braço também Intercalando no, digamos assim No normal click Que vai evitar de você ter um problema No seu braço Na sua mão, tá bom? Não vai evitar Bem pelo contrário, cara Pode ser que sempre ocasione isso aí, né? Independente se você tá forçando muito ou pouco Tá ligado? Isso vai de genética pra genética, né, rapaziada? Então acaba Vai variar muito de pessoa pra pessoa Mas a minha dica que eu deixo aqui pra vocês Que super funcionou pra mim É sempre descansar bastante o braço Né? Deixar o braço parado Não ficar, tipo Eu fico o dia inteiro na PC Porque eu trabalho com isso aqui Eu faço vídeo pra vocês todos os dias Então eu tenho que ficar com a mão o dia inteiro no PC Mas a dica que fica aqui Minha pra vocês É não forçarem muito o braço de vocês Na hora de fazer o jitter click Sempre dar mais descansado O braço que tá cansado Tá sentindo que o braço tá cansado? Cara, já é um ponto muito negativo Não pode deixar seu braço cansado, tá ligado? Sempre deixe seu braço sempre descansado Faça jitter click Com moderação Pra você não ter Algum problema Futuramente Né? Porque isso vai atrapalhar no seu trabalho Isso, cara Pode interferir nas suas movimentações Onde vai trazer vários pontos negativos aqui Pra você Então, velho Pra que você vai ficar forçando, tá ligado? Sendo que você pode evitar Tá entendendo? E outra coisa, cara Você tem que botar em conta também Que é só um joguinho É um joguinho, cara Não tem porque você dar vida no joguinho Tem muita gente que trajarda mesmo Fica estressado por ter perdido no joguinho Ou algo do tipo Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Quer chegar no top, tudo bem Mas chega com habilidade Sem precisar ficar se estressando à toa Leve tudo na brincadeira Graças a Deus hoje a gente tem influências Que leva tudo na brincadeira Antigamente era mais competitivo mesmo Vocês que acompanham a comunidade principalmente sabem Que antigamente era muito competitivo Era só competição E meio que os players ficaram assim também Que, mano, você perder vai morrer Cara, você é o pior cara do mundo Se você perder pra alguém Não é assim que funciona, galera Vocês não precisam de tudo isso Afinal, rapaziada Vocês não vão ganhar nada com isso Na verdade, vocês só vão perder, né? Agora, pô Se você entrar no joguinho pra se divertir Dá risada, né? Que nem esses influencers hoje em dia O Sprite, que é o meu amigo É um exemplo disso, né, velho? Entra, ele é bom, tal Joga bem Porém, se ele perde, ele dá risada Ele zoa E é mais assim que você tem que levar, cara Mais na esportiva E não levar muito a sério Porque senão você vai acabar, tipo É... Digamos assim Focando demais no jogo E acabando se ferrando aí De alguma maneira Beleza? Então, cara, essa é uma das dicas Que eu deixo aqui de extrema importância Pra vocês, tá ligado? Que isso me ajudou E influenciou demais aqui É... Na hora do... É... Do meu jogo E também, rapaziada Em relação a esse... É... Essa tendinite que eu já tive também, né? E vários outros problemas Que eu já tive também Beleza? Então, você ficar mexendo sem o braço Cara, é muito ruim Afinal, você usa o braço pra comer Você usa o braço pra tudo, né? Até pra você limpar o seu bumbum Você tem que... Você tem que usar o braço, né, velho? Então, acaba que é de extrema importância Você ter um braço pra utilizar E se você não tiver ele Infelizmente, cara É uma parada complicada Então... É... Mais uma vez, cara Eu quero aproveitar Que... Que eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra falar pra vocês É... Mano, não forcem muito É... Intercale os cliques Né? Cliques mais básicos Como o Butterfly O Butterfly, você força bastante Seu dedo ali Mas intercala, cara Coloca menos força Sei lá, cara Tá bom? É... Ou também faz um pouco De normal click Que nem eu, tá ligado? É... Vai lá, usa Quando você vê que o cara é um pouquinho Ruizinho Pra que você vai ficar fazendo Interclick nele? Você consegue matar ele Sem precisar fazer o interclick? Então vai lá e mata ele Sem precisar fazer o interclick? Se você realmente é uma... Você precisa fazer esses cliques Que... Com o tempo, cara Você torna uma mania, né? Fazer esse tipo de click, rapaziada Porque você joga assim, tá ligado? E se você não jogar assim Você... Não é tão bom, tá ligado? Sem utilizar os cliques Tudo certinho, né, rapaziada? Então acaba que você Meio que vira uma mania, né, rapaziada? Nossa, o cara tá com aspecto, velho Já era pra mim É... Vira meio que uma mania E é meio que, tipo, comum Você chegar lá e pá, né? Tá fazendo o Butterfly Tá falando de ter click Nem percebendo Porque a sua cabeça já entende Que você tem que fazer aquele click Pra você dar o seu melhor Pra você ganhar a partida Tá entendendo? Então acaba que você Meio que cria um costume Só... Lembre-se, cara Tá com o braço cansado? Descansa, tá ligado? Não fique forçando É de extrema importância Essa parte, rapaziada Senão vocês vão ter problemas Que nem eu já tive E que nem outras pessoas Já teve também, tá bom? É de extrema importância, cara E eu espero de coração Que vocês levem aí Isso aí como um conselho Pra vocês mesmo, né, rapaziada? Em relação aí Aos cliques, fechou? Então leve pra vocês Como... Como uma dica mesmo De amigo pra vocês, rapaziada Eu resolvi fazer esse vídeo, rapaziada Porque... É... Ai... Caraca, vai... Calma, vou morrer Vou morrer muito Não! Beleza O cara me irritou de muito longe, cara Já tava naquele outro minifiche Porque, cara Eu sei quantas pessoas Já passaram por esse problema Eu já passei por esse problema Eu sei que é muito, muito ruim mesmo Você acabar pegando tendinite Então, cara Segue essa minha dica, velho Que você não vai se arrepender Tá bom? Force menos aí a sua mão Se você faz algum tipo de clique Deixa aqui no campo dos comentários, tá bom? Se é qualquer tipo de clique Se é um butterfly Se é um drag clique Se é um jitter clique Deixa aqui nos comentários Que eu quero muito saber Qual clique que vocês fazem Tá bom? É... Se você já viu alguém com esse problema também Relata aqui nos comentários A extrema importância, né, velho? A gente compartilhar aqui Relatos também nesse vídeo Pra as pessoas realmente ver Que não é Não é a criação da minha cabeça Afinal, você já viu o vídeo De outros youtubers também reclamando, né, galera? De dor no braço E qualquer outro tipo de coisa Por conta disso aí Então eu não preciso falar Que é mentira nem nada Vocês mesmos sabem A real sobre isso, né, velho? Então realmente vocês sabem A real Então eu não preciso nem falar Sobre isso aí, fechou? Você já deve imaginar aí Quem já teve esse problema E vocês sabem Que realmente isso acontece É um fato De verdade mesmo, né, rapaziada? Então é isso, galera Vamos aqui Vamos aqui, vamos, ó Beleza? Calma Ai Caiu E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi bem rapidinho Aqui só pra falar pra vocês Em relação a isso Deixa o likezão Se inscreva aqui no canal É nóis Valeu E fui Tamo junto, rapaziada